Quando Jesus passa Quando Jesus passa Eu quero estar no meu lugar No meu telônio jogando a rede Sobre a figueira ou a caminhar Buscando água pra minha sede Querendo ver meu Jesus passar No meu trabalho e na minha casa No meu estudo e no meu lazer No compromisso, no meu descanso No meu trabalho e na minha casa